TACO PÁ Canal Checa, CDs, no Youtube Um oral de Paratinga, Bahia Eu vou pegar minha Hilux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha Pra tomar cana, quero ver se aguenta Eu vou pegar minha Hilux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha Pra tomar cana, quero ver se aguenta Minha mulher me ligou Perguntando onde é que eu tô Eu disse eu tô perdido, eu tô no interior Olha a mentira, veja só onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda Com o paredão ligado, as lovinhas rebolando Eu sou o raqueiro do amor Vaqueiro do amor Eu sou o raqueiro do amor Eu sou o raqueiro do amor Paredão ligado, as lovinhas rebolando Eu sou o raqueiro do amor Eu sou o vaqueiro do amor, eu sou o vaqueiro do amor Paredão ligado essa vinha rebolando, eu sou o vaqueiro do amor Eu vou pegar minha Hilux, eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha, pra tomar cana quero ver se aguenta Eu vou pegar minha Hilux, eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha, pra tomar cana quero ver se aguenta Minha mulher me ligou perguntando onde é que eu tô Eu disse eu tô perdido, eu tô no interior Olha a mentira, veja só onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda com o paredão ligado, a salvinha rebolando Eu sou o vaqueiro do amor, o vaqueiro do amor Eu sou o vaqueiro do amor, eu sou o vaqueiro do amor A salvinha rebolando, paredão ligado, eu sou o vaqueiro do amor Eu sou o vaqueiro do amor, eu sou o vaqueiro do amor Eu sou o vaqueiro do amor, paredão ligado, a salvinha rebolando Eu sou o vaqueiro do amor E curtindo o nosso show aqui hoje Ele, meu amigo Luciano de Poções, Luciano das Queimadas Bora neguinho, é ventos! Por onde estou andas que não vem mais viver O mesmo lugar espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar Vou lá me chamo de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou lá me chamo de papazinho quando você precisar Bota pra história aí meu amigo Rogério Pendrive Chama Por onde estou andas que não vem mais viver Do mesmo lugar espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou lá me chamo de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou lá me chamo de papazinho quando você precisar Vou te amar Abraço Abraço Saudade 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 E essa daqui é pra estourar no Paredinha Nervosa Chama meu amigo Dei, bota pra pipocar Taca o pau Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, olha sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigos, e não atendi nem respondi Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga E o nome dele é Marilson Divulgações Página, bota pra moer, chama na bota Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, olha sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigos, e não atendi nem respondi Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Bota pra pipoca aí, meu amigo Irã Divulgações de Bom Jesus Abraço meu amigo, Michel Produções Galera do City Media Falou que eu tô com nojo da tua cara Não quero ver nem me graça Falou que eu não volto nem a pau Você não vale um real Basta tu ligar pra mim, que eu não resisto Olha, queria te dizer, mas não consigo Basta me ligar, que a perna fica a panta Tomei coragem, eu vou parar na sua cama Basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar Falou que eu tô com nojo da tua cara, não quero ver nem me graça Falou que eu não volto nem a pau, você não vale um real Basta tu ligar pra mim, que eu não resisto Olha, queria te dizer, mas não consigo Basta me ligar, que a perna fica banda Tomei coragem, eu vou parar na sua cama Basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Bota aquele grande abraço, galera de Conceição do Canindé Galera do Morro do Guiné Taca o pau, chama na bota Bota pra estourar meu amigo Deco C.D. De Poções Bahia Renove Acessórios Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Na meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Mas você só disfarçando Mas seu marido não nota Eu sei você tá carente porque me falou Mas na verdade foi eu quem gostou É quando a gente fez amor E você tem meu WhatsApp Quando der vontade se sentir saudade Ou ficar carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede bem armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Na meia-noite Na meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Mas você só disfarçando Mas seu marido não nota Eu sei você tá carente porque me falou Mas na verdade foi eu quem gostou É quando a gente fez amor E você tem meu WhatsApp Quando der vontade se sentir saudade Ou ficar carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede bem armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Galera da Bahia Galera do Piauí Tá com pá Pode arrumar as malas Que hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir Chama no piseiro Aquele grande abraço Nosso amigo Turquinho E toda a galera Do Aras Talibã Pode arrumar as malas Que hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Eu tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mãe rapariga E tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mãe rapariga E tu vai ser a mulher da minha vida E curti no nosso show Aqui hoje Nosso amigo Luciano De Poções Grande Empresário Galera das Queimadas Pode arrumar as malas Que hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Eu tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mãe rapariga E tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mãe rapariga E tu vai ser a mulher da minha vida E tu vai ser a mulher da minha vida Você ligou no WhatsApp Me manda mensagem Que se arrepende Agora quer voltar E foi você que me acordou Em plena madrugada E terminou Sem se explicar Agora quer voltar Eu tô aqui no bar Tomando uma Pra desabafar Foi você que terminou Foi você que terminou E agora quer voltar O Júlio eu vou mandar O endereço aqui do bar Pra gente se encontrar e se amar O Júlio eu vou mandar O Júlio eu vou mandar O endereço aqui do bar Pra gente se encontrar e se amar Chama! Foi você que terminou E agora quer voltar O Júlio eu vou mandar O Júlio eu vou mandar O endereço aqui do bar Pra gente se encontrar e se amar O Júlio eu vou mandar O endereço aqui do bar Pra gente se encontrar e se amar O Júlio eu vou mandar Fina Produções É o nome dele Chama! Paco! Paco! Já tem uma semana Que eu tô limpo de você De olhar seus histórios Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver É de beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu mando a mensagem Outra vez Senão recairei Eu já me superei Certeza eu superei Mandar a mensagem Mandar a mensagem Outra vez Senão recairei Galera de Conceição do Canindé Morro do Guiné Chama! Chama! Taca a porta! Chama na porta! Já tem uma semana Que eu tô limpo de você De olhar seus histórios Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver É de beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu mando a mensagem Outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mandar a mensagem Outra vez Senão recairei Graças a galera aqui no nosso show hoje Galera de Diadema São Bernardo Galera da Água Funda Cursino Galera do Saverio Galera do Livreio Chama! Taca o pão! Chama na porta! E gravando tudo ao vivo aqui hoje Meu amigo Regis Music Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo Que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo Que você é minha Eu sou todinho seu Para que no dia que você me traiu Vela da puta vai saber Que você tem dono Quando estiver peladinha com ele Foi no seu peito Vai dar o meu nome Para que no dia que você me traiu Vela da puta vai saber Que você tem dono Quando estiver peladinha com ele Pois no seu peito vai dar o meu nome Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo Que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo Que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo Dizendo eu te amo Que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo Que você é minha Eu sou todinho seu Para que no dia que você me traiu Vela da puta vai saber Que você tem dono Quando estiver peladinha com ele Foi no seu peito Vai dar o meu nome Para que no dia que você me traiu Vela da puta vai saber Que você tem dono Quando estiver peladinha com ele Pois no seu peito Vai dar o meu nome Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo Que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo Que você é minha Eu sou todinho seu Galera de poções Galera de Bandeira Nova Galera do Mulugu Chama Foi uma festa lá no interior Lá em Bandeira Nova Eu fico na Bahia Como um grupo de fã gritou Mostrando o celular Tocar o piseiro aí Eu enrolei no putoca Eu juro que não sabia Tocar o piseiro Eu prometi no próximo show tocar E agora pra vocês Tá aqui o piseiro Tome piseiro Tome piseiro Pra terra do divino Tá aqui o piseiro Tome piseiro Tome piseiro Pra terra do divino Tá aqui o piseiro Tome piseiro Galera do Mundo Novo, galera do Jacó, chama! Foi uma festa lá no interior, lá em Bandeira Nova, fica na Bahia Quando um grupo de fã gritou, mostrando o celular, toca o piseiro aí Eu enrolei no putoca, eu juro que não sabia, toca o piseiro Eu prometi no próximo show tocar, e agora pra vocês, taquem o piseiro Tome Piseiro, Tome Piseiro, pra terra do divino, tá aqui o piseiro Tome Piseiro, Tome Piseiro, pra terra do divino, tá aqui o piseiro Galera de Planalto, galera de Cajazeiras, galera do Inácio, tá com o pau Chama na bota Diretamento do estúdio do meu amigo Chachá dos Teclados Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau